Os Sete Pai Nossos de Santa Brígida As revelações e promessas de Jesus Cristo, feita Santa Brígida, deixaremos nas descrições abaixo. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração inicial. Ó Jesus, agora quero rezar sete vezes o Pai Nosso, unido àquele amor com que vos santificastes e dulcificastes no vosso coração esta prece. Aceitai-os dos meus lábios para o vosso divino coração. Melhorai-os e aperfeiçoai-os tanto que eles promovam tanta honra e glória à Santíssima Trindade como vós a oferecestes por esta oração. E esta honra e glória transborde para a vossa Santíssima Natureza Humana, a fim de glorificar vossas Santas Chagas e o preciosíssimo sangue derramado por nós. Primeiro Mistério Circuncisão de Jesus Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos a primeira ferida, as primeiras dores e o primeiro derramamento de sangue de Jesus como reparação dos meus pecados e dos de todos os homens, durante a juventude, como prevenção contra os primeiros pecados graves, principalmente entre os meus parentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo Mistério O Suor de Sangue Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos os horríveis tormentos de Jesus no Horto das Oliveiras e cada gota de seu suor de sangue, como reparação dos meus pecados de coração e os de todos os homens, como prevenção contra tais pecados e pelo aumento do amor a Deus e ao próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceiro Mistério Fragelação de Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos as milhares de feridas, as dores cruéis e o preciosíssimo sangue de Jesus, derramado na fragilação, como reparação dos meus pecados da carne e os de todos os homens, como prevenção contra tais pecados e para a conservação da pureza, principalmente nos meus parentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarto Mistério Coroação de Espinhos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos as dores e o precioso sangue da santa cabeça de Jesus, derramado na coroação de espinhos como reparação dos meus pecados de espírito e os de todos os homens, como prevenção contra tais pecados e pela expansão do reino de Cristo na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinto mistério, caminho da cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos os sofrimentos de Jesus na sua via sacra, em particular na santa chaga do ombro, e o precioso sangue da mesma como reparação da minha revolta e a de todos os homens contra a cruz, do meu resmungar contra as determinações de vossa santa vontade e de todos os outros pecados da língua, como prevenção contra tais pecados e para obter verdadeiro amor à cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexto Mistério Crucificação de Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos o vosso divino Filho na cruz, a sua elevação na cruz, suas chagas nas mãos e pés, e as três torrentes do seu santo sangue, que delas se derramaram por nós, sua extrema pobreza, sua obediência, todos os seus tormentos do corpo e da alma, sua morte preciosa e a incruenta renovação dela em todas as santas missas da terra inteira, como reparação de todas as transgressões dos santos votos e regras, das ordens e congregações, dos meus pecados e dos do mundo inteiro, em favor dos doentes e moribundos, para obter santos sacerdotes e leigos, nas intenções do santo padre e para a restauração das famílias cristãs, para a fortaleza na fé, por nossa pátria e a união dos povos em Cristo e sua igreja, como também pela diáspora. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétimo mistério, abertura do lado santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai eterno, dignai-vos aceitar para as necessidades da Santa Igreja e como reparação dos pecados de todos os homens, o preciosíssimo sangue e água que emanaram da chaga do divino coração de Jesus e cede para todos nós clemente e misericordioso. Sangue de Cristo, Último e preciosíssimo tesouro do seu sagrado coração, purificai-me de todas as culpas, minhas e alheias, água do lado de Cristo, purificai-me de todos os castigos do pecado e apagai as chamas do purgatório para mim e para todas as almas santas nele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.